Bem-vinda, parceiro, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindaken Bem-vinda, meu coração Bem-vinda, do modo Nesta noite de teus Bem-vinda, 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 bem-vinda A nossa Porque aconteceu Todo mundo te quer, bem-vinda Bem-vinda, mais-vinda, bem-vinda, bem-vinda-minda Bem-vinda, 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 bem-vinda Foi ligado com você, Dessa noite de São Paulo. Mas talvez, Como estou, Injeitado, Sem amor, Vem me peça, Me abraçar, E por Deus a te dar, Nunca mais nos separar. E por Deus a vida, Nunca mais nos separar. Vem me peça, Sem amor, Vixe, meu querido, Olha o canário aí. Já canaram? Já lembra? Vixe, 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 meu querido. Nem, 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 nem O que aconteceu, eu tô tudo te querendo, e tu vem ficar, mas eu vou me lembrar de mulher, e eu vou me dar meu coração, eu me caso com você, nessa noite eu fiz o amor, basta ver como estou, e jantar com você, amor, vim te pés, me abraçar, e por Deus a quitar, nunca mais vou separar, e por Deus a quitar, nunca mais vou separar, e por Deus a quitar, nunca mais vou separar.